Para ele voltar atrás é bem difícil, ele é bem orgulhoso. Ela é muito braba. Na época ela era mais braba, hoje em dia ela conseguia amansar um pouco, mas ela era muito braba. Ele chegou, ele deixou a bolsa lá na porta, sapato vai para um lado, a meia vai para o outro, toalha vai para o outro e assim vai. Então eu ficava muito no sentido de, com medo, não sei se a palavra é essa, mas de falar algo e ser mal interpretado e ela me estraxar do jeito que ela era, que ela fala mesmo, quando ela quer falar, ela fala. A minha melhor amiga da faculdade, a Luciana, ela dizia, ai amiga não dá certo, tu não tem nada a ver com o Luizinho. Só que aí surgiu, entrou na jogada aí uma grande amiga, que foi a Cris. A Cris acabou fazendo aí o nosso meio de campo. Ele gosta de beber, gosta de farra, ele é muito mulherinho. Nós somos muito diferentes, temos até, eu falo para ela que eu sou da noite, ela é do dia. Eu tinha uma visão meio antiga das coisas. Enfim, nossas diferenças, mesmo que a nossa diferença ela fez mostrar que é possível nós construir uma família, é possível a gente se amar. Ela fez despertar esse sentimento em mim que antes não existia. Para mim, assim, hoje eu passei a admirar mais a dele. Ele fez eu crescer muito como pessoa, como família. Minha vida hoje se resume mais ou menos em tentar te fazer bem, querer te fazer bem. Eu sou muito grato por tudo que tu fez por mim. Te amo, filho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto